O ministro dos Negócios Estrangeiros garante que o seu ministério está em conversações com a Embaixada de Portugal e com o Centro Comum de Vistos para resolver as dificuldades no agendamento dos vistos. Outro assunto que o programa Ponto por Ponto abordou com o chefe da diplomacia cabo-verdiana prende-se com a legada recusa de Cabo Verde em abastecer dois aviões russos que há alguns dias fizeram escala na Ilha do Sal. As sanções contra a Rússia levaram muitos países a adotar medidas e posições contra aquele país e há alguns dias veiculou-se que Cabo Verde terá recusado a abastecer com combustível dois aviões civis russos que fizeram escala na Ilha do Sal. O chefe da diplomacia cabo-verdiana explica o que aconteceu. A situação não é exatamente esta. Houve de facto a situação dos dois aviões russos que fizeram escala no Sal. Um deles não tinha pedido para ser reabastecido e acabou, enquanto estávamos a tratar da questão, esse avião acabou por levantar voo e ser abastecido num país aqui da nossa vizinhança. O outro, que tinha chegado antes, permaneceu no Sal e que tinha pedido para ser abastecido, acabou por ser abastecido. O problema é que as empresas que nós temos em Cabo Verde são empresas detidas por capitais essencialmente europeus. E muitas das sanções impostas no espaço europeu, as empresas tiveram o entendimento de que se aplicavam essas sanções do espaço europeu, se aplicavam às empresas devido ao facto dos seus sócios minoritários, as empresas-mãe estarem colocadas na Europa. Mas garante que o governo de Cabo Verde teve de intervir e explicar que isso não é bem assim. Nós tivemos de demonstrar que não era este o procedimento e o avião que tinha chegado em primeiro lugar levou algum tempo no Sal, mas acabou por ser abastecido por uma das empresas que prestam serviço no Sal. O governo teve de intervir. O governo teve de intervir para dizer... Para que o avião fosse abastecido. Para que o avião fosse abastecido. Enquanto estávamos a tratar da questão, resolveu, até porque tinha autonomia, levantou voo e foi abastecido aqui num país da nossa sub-região. Afirma que as relações com a Rússia são boas, apesar da posição de Cabo Verde de condenar a invasão à Ucrânia. Um outro assunto da Ordem do Dia prende-se com as dificuldades que os caboverdianos estão a enfrentar no agendamento de pedidos de visto. Figueiredo Soares garante que esta questão está a ser tratada. A garantia que nós temos das autoridades portuguesas é que isto está a ser tratado. Alguns problemas existem que levam a dificuldades graves. Os caboverdianos têm tido e dificilmente tiveram no tempo dificuldades tão grandes como as que estão a viver agora no acesso ao agendamento dos vistos. Mas estamos a seguir esta questão a par e passo com as autoridades portuguesas e temos a garantia das autoridades, nomeadamente aqui da direção do Centro Comum de Vistos, de que estão a tentar resolver o problema. Espera-se que sim, porque o agendamento de um pedido de visto tornou-se um calvário para os caboverdianos.